Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, Andrei Ascar, diretamente de mais uma live 1CP Responde. Hoje o de número 55 e vamos falar sobre Trail Run, corrida em trilha, corrida de montanha, sky running, quilômetro vertical, correr no barro, amassar. Bom gente, vamos falar sobre corrida em trilha, ou se você preferir falar em inglês, Trail Run. E o que é isso? Por onde vivem o que comem, o que fazem os corredores de trilha, a galera que gosta de se embrenhar no mato com a mochilinha nas costas e sair de lá todo sujo, não é mesmo? Onde que escorregar é normal e voltar com carrapato também. Bom, se você tiver qualquer dúvida sobre Trail Run, coloque no balãozinho aqui sobre corrida em trilha, alguma coisa específica que você possa ter em mente, que você queira tirar sua dúvida. Então, coloque no balãozinho aqui embaixo, que hoje vamos falar sobre corrida em trilha, beleza? Olha o Rafael aí, Salvador. Fala André, sou aluno de vocês, fiz a meia de São Paulo, 1,27. Excelente, hein Rafael? Parabéns, cara, parabéns. Bom, galera, o João Vitor, como fácil para fazer parte do Corrida Perfeita. Pô, João, isso é mod, cara. É só você baixar o aplicativo do Corrida Perfeita, a maneira mais simples. Você baixa o aplicativo do Corrida Perfeita no Apple... Nas lojinhas lá. Tem a da Apple e tem a do Google, né? Google Play, Apple Store. E você coloca lá, Corrida Perfeita, baixa o nosso aplicativo. A partir do momento que você se inscrever no aplicativo, vão ter as opções para você se tornar o nosso aluno. Lá tem um monte de conteúdo gratuito, caso você queira experimentar um pouco o Corrida Perfeita, antes de ser nosso aluno, receber nossa prescrição de treinamento. E também tem a opção lá para você torne-se um aluno. E você vai ter todo o caminho lá para você se tornar mais um membro do Clube Corrida Perfeita, podendo ter acesso a mais de seis treinos presenciais espalhados pelo Brasil. São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e Brasília. Isso. E daqui a pouco, breve em mais uma capital por esse Brasilzão. E vamos lá, então, falar de Trail Run. Inclusive, nesse final de semana, vai ter a corridinha lá em Visconde de Mauá. É a Tutã Ultra Trail Transmantiqueiras. Teremos vários alunos do Corrida Perfeita lá. Eu, ano passado, estive por lá, corri os 100km e, inclusive, fiquei em quinto lugar, no geral, lá nessa prova. Uma prova bem legal que você atravessa lá, ali, bem no Agulhas Negras. Você tem a vista do Pico das Agulhas Negras? Exatamente. Um dos pontos mais altos do Brasil. A gente subia 4 mil e tantos metros, que eu já esqueci, eu não sou muito bom nisso. E chegávamos, saindo lá de Resende, chegando em Visconde de Mauá. Uma travessia muito linda, maravilhosa. Ver o amanhecer lá do alto da montanha foi maravilhoso. E vai ter uma galera que vai poder experimentar essa prova agora, nesse final de semana. Entre eles, vários alunos do Corrida Perfeita, em diferentes distâncias. Não precisa ser só no 100. No 100 temos aluno, no 70 também, no 50, no 21 e tem até os 10km, se eu não me engano, que é o mais curtinho. Tem 5 também. É, porque a prova começa no sábado e termina no domingo. É um festival com várias provas. A largada do 100 começa às 4 horas da manhã e finaliza meia-noite, se eu não me engano. Tá? Então, por isso, o que é o grande barato da Corrida de Trilha? Bom, correr em trilha é muito diferente de você correr em asfalto. Começa bem por aí. Ah, sim, tem um movimento. Um passo, a fase aérea, outro passo, um apoio, fase aérea, outro apoio, né? E assim, suscetivamente. Mas nem sempre, principalmente por conta do declive do terreno que você encontra. Porque muitas vezes uma trilha não é uma trilha, é um amontoado de pedra, uma do lado da outra, no qual você tem que transpor esse desafio, né? Essa pedra, atravessar rio. Essa prova de domingo mesmo é uma prova no qual você atravessa o rio segurando uma cordinha com a água até o peito, né? Pra você não ser carregado pelo rio. Então, você tem vários desafios dentro dessa travessia, dessa corrida, dessa aventura, que é a corrida em trilha. Então, a corrida em trilha, a gente fala que não é um esporte só. Porque você correr na subida é de uma forma que você tem que se comportar. Você correr no plano é de uma forma que você tem que se comportar. Na descida, também é diferente. Não só pela questão técnica, né? Queira não, é tudo técnica, né? Mas são técnicas diferentes, tanto na subida quanto na descida, posicionamento do seu corpo. Se você tá descendo no asfalto, é bem diferente de você tá descendo na trilha. Principalmente porque você tem que pensar muito mais rápido onde vai o seu pé e como que você vai posicionar ele pra equilibrar o seu corpo. O próximo passo nem sempre é numa condição plana e lisa. Então, na hora que você apoia o pé de um lado, você vai ter que jogar o corpo pro outro. Então, o movimento dos braços na trilha acaba se tornando muito mais um bonecão do posto, onde você vai ali tentando se reequilibrar ao longo dessa descida, que ela é muito menos ajustada, plana, do que uma descida de asfalto. Então, toda essa condição, se você vai descer freando muito, né? Devagar, passo devagar, passo lento, você gera um desgaste muito maior no seu quadríceps por conta dessa frenagem. E por vezes, quando você tá com a perna cansada, fica cada vez mais difícil de você descer mais rápido. Ou até mesmo correr quando você estiver no plano. Então, a técnica, o posicionamento, isso se torna fundamental pra que você desgaste menos a sua musculatura e seja mais eficiente. Ah, Andrei, como é que eu vou treinar? Outro dia eu vi um doido com o pé fazendo assim, assim, pro lado, pro outro, pra fortalecer o tornozelo, pra não virar o pé. Bom, basicamente, você vai virar o pé na trilha. Invariavelmente, você vai dar uma virada no pé. Só que é dependendo da maneira como você também posiciona o seu corpo, né? A entrada do pé muito à frente, ou então mudanças laterais de direção, favorecem a isso, por conta do apoio que você faz. E se o chão tiver, vamos dizer, um buraco, uma pedra que vira o seu pé, se tá fazendo a força pra cá, você vai torcer. Só que se o passo for rápido, se o apoio for rápido no chão, já vai facilitar a sua vida pra que você não sobrecarregue o seu tornozelo. Bote o peso inteiro em cima do tornozelo, no qual você vai realmente luxar ele, e podendo até ter um rompimento ligamental, então até mesmo quebrar o osso ali no seu tornozelo, tá bom? Então essa situação toda de um apoio rápido vai te facilitar tanto pra você economizar perna, quadríceps, beleza? Essa ação mais rápida. Quanto também para você, numa possível torção ou entorce, você não gerar tantos danos no seu organismo. Então a técnica acaba sendo fundamental. Ah, e como é que eu faço pra melhorar na minha técnica? Na trilha. Você vai ter que ir pra trilha, você vai ter que correr. Porque não é só uma questão de posicionamento de corpo, é de ação, de você pensar rapidamente o que você tem que fazer. Você tem que ter ação mecânica, você tem que ter a força muscular, você tem que ter a pliometria bem trabalhada, né? Aquela ação rápida, músculo tendão ali pra apoiar rapidamente o seu pé, apoiar o seu corpo. Mas também você tem que entender onde é que vai o pé, onde é que não vai o pé, onde é que você vai se apoiar. E isso só estando dentro da trilha pra você treinar. A trilha, não adianta você ter um motorzão de BMW bombando com uma carcaça de fusquinha, porque não é só uma questão do seu corpo não aguentar essa potência toda. É que você pode realmente se machucar. Você descer uma pirambeira de maneira rápida, sem pensar em como você vai frear, você tem a noção de como desacelerar de maneira eficiente pra que você não passe reto e caia da pirambeira, saia da trilha e vá batendo umas árvores lá embaixo. É uma situação que é perigosa. Então, na trilha, muitas vezes, a coragem não anda de mãos dadas com a segurança. Você tem que tomar cuidado. Não adianta você ser corajoso e valente, senão você vai realmente se machucar, tá bom? Porque você sai da trilha, machuca, cai, sai rolando, sabe onde vai bater, pode bater a cabeça numa pedra. É real, esse problema é real. Só que se você fica muito com esse medo na hora de descer a ladeira, você acaba freando muito e gerando desgaste muito grande no seu organismo. Então, praticar a trilha, praticar a descida, praticar treinos de força pra te favorecer a ter um quadríceps mais preparado pra segurar essa descida. E também, até mesmo treinar em ladeira de asfalto mesmo, pra você, digamos, fornecer um efeito protetivo ao seu joelho por conta dessa pancada, essa repetição, esse apoio rápido que você tá proporcionando à sua perna dentro de uma progressão segura de treinamento, é claro. Pra você sair descendo pirambeira e a torta é à esquerda, você pode acabar se machucando também com esse aumento do impacto. Então, sendo isso, é treinar a força e treinar a técnica específica. Estando na trilha, correndo, aprimorando a ter o pensamento rápido sobre onde vai o seu pé. E na subida, Andrei? Como é que é o esquema da subida? Eu já vi uma galera usando uns galhos e tudo mais. Então, o pole, que seria o stick, o bastão de apoio pra você fazer a caminhada, fazer o seu hiking ali. A gente já vê isso muito em alpinismo, né? Galera usando o bastãozinho pra subir. Será que ele ajuda mesmo? Será que não ajuda? Eu preciso comprar um negócio desse pra subir as montanhas? Olha, é interessante você entender que ele vai te ajudar principalmente se você souber usar ele direitinho, né? Não adianta você botar o bastão apoiando lá na frente pra te frear e depois você vai e joga pra frente, né? Você faz uma alavanca pra cá e quer ir pra lá. É tipo a sua perna na corrida. Se você tá botando a perna lá pra frente, ele vai te frear e depois você tem que superar isso e ir pra frente. Então, esse bastão, você tem que usar ele sempre numa dinâmica onde ele vai estar te levando pra frente. Onde que ele pode estar te equilibrando enquanto você... Opa, vocês não estão vendo o bracinho? Enquanto você se desequilibra pros lados. Então, isso pode te ajudar esse bastão na mão. Tanto na descida também, de você descer com ele. Descidas mais técnicas ou lamaçadas, né? Com muita lama que você tá escorregando. Isso pode te ajudar a se equilibrar de uma maneira mais eficiente. É interessante o bastão na subida porque ele te ajuda também a botar um ritmo de cadência na subida. Você vai ritmando ali a sua subida e você consegue botar um ritmo bacana. Que muitas vezes a manutenção desse ritmo se torna mais eficiente do que você vai forte e descansa, vai forte e descansa, vai forte e descansa. Bota esse ritmo e vai subindo na subida. Outras estratégias interessantes é o relógio onde muitas vezes ele se torna um auxiliar muito grande nessas corridas de trilha. Porque você pode baixar o trajeto que você vai fazer e dificilmente você vai se perder. O relógio vai te avisar se você tá fora do mapa ou não tá no mapa. Porque esse ainda é um grande problema nas trilhas. Tem gente que se perde na cidade, no asfalto, nas corridas no asfalto, não é mesmo? Imagine na trilha. Até você se encontrar de novo, isso se torna um problema. Então esse auxiliar que é o relógio, onde você pode baixar o percurso da prova que você vai fazer ou do treino que você vai executar, te ajuda também a ter um treino mais seguro. Em outro ponto, que é o caso da subida agora que eu tava falando, ele vai te demonstrar também quantos metros faltam pra subir, qual é o declive, qual é a inclinação da subida, pra você também já poder se programar e planejar essa subida. Quanto de força você vai fazer? Ah, tá no final da subida, vou dar um sprint. Ou então, tô no começo ainda, vou um pouco mais devagar, vão progressivamente subindo, né? Então o pole vai te ajudar com esse ritmo pra você colocar na subida e também ele vai aliviar um tanto, quando bem usado, a carga aplicada nas pernas e nas suas costas. Porque a gente, quando tá subindo, a gente tende a botar o corpo mais à frente, né? A gente não precisa botar o peso, porque o chão já tá te jogando pra trás. Então você gera uma carga maior nas suas costas pra você subir, beleza? E você utilizando o pole na frente, né? Te apoiando pra erguer, você vai estar utilizando os seus braços também pra te jogar pra frente, né? Fazer aquela alavanca pra te empurrar pra frente. Então pode te ajudar. Ah, Andrei, não tenho pole, não quero comprar esse negócio não. Apoio das mãos na coxa, fazendo o passo com o braço na coxa. Isso também pode te auxiliar muito na subida, né? Pra você ir mantendo o ritmo e vai com a mão na coxa. Eu conheço atletas de elite que não gostam de usar o pole, não gostam de usar o trekking pole. Ele gosta, ele prefere ir no braço mesmo. Porque, às vezes, aguardar o trekking pole, né? Que às vezes tem que dobrar, botar no bolso, botar nas costas, levar na mão. Prefere não ter esse tipo de desgaste, esse pensamento. Inclusive, é objeto de estudo ainda se é realmente mais econômico utilizar o trekking pole ou não. Mas eu, na minha experiência, eu tenho certeza que é totalmente... O trekking pole é até pra subir escada no shopping depois, se fosse o caso. Ajuda demais. Bom, sendo essa perspectiva, a gente ainda tem essa questão do posicionamento do corpo, o declive que você tá enfrentando. Porque, por vezes, vale muito mais a pena você caminhar ao invés de correr. De você persistir numa corridinha quando você tem uma inclinação. Porque não é raro você encontrar inclinações com mais de 15% numa corrida de trilha, uma corrida de montanha. Então, nesses momentos, até onde que é interessante eu forçar uma corridinha? Às vezes é mais desgastante eu correr do que fazer uma caminhada. Então, nessa opção de declive, eu acho que 15%, dependendo da extensão da subida, uma caminhadinha encaixa bem. Não é uma caminhada preguiçosa. É o que a gente fala de hiking, um power hiking. Ah, vou fazer uma caminhada forte, subindo ali, ritmado. Tá bom? Querendo ou não, você vai estar num treino, numa prova. Mas tudo depende do pra que você tá fazendo a trilha também. Como que você tá fazendo essa trilha? Outra coisa interessante sobre a trilha é que, como eu falei no início, a mochilinha, né? Levar um cinto de hidratação, você vai precisar levar uma certa autossuficiência. Porque você vai estar no meio do mato. Beleza? Você vai estar no meio do mato. Então, é sempre interessante levar um kit de primeiro socorro. Porque você pode se cortar, pode acontecer alguma coisa. Então, é interessante você levar esse tipo de socorro. Sua hidratação, principalmente, dependendo do local. A gente não sabe como é que é a água. Ah, vou passar por um riachinho. Mas você sabe onde é que esse riacho tá passando? Ele tá passando por um pasto? O boi bebe água ali, daqui a pouco desce. Essa água pode não estar muito própria para o uso, né? Então, se você puder levar sua água, é sempre uma questão mais segura. Então, é uma autossuficiência. Assim como a água, levar comida. Seja um gelzinho, seja bananinha, rapadura. O que você quiser levar. Vai estar de mochila, meu irmão. Leva a lancheira completa logo. Sanduichão. Tudo lá. Bom, eu não recomendo muito coisas que possam estragar por conta do céu. Por conta da temperatura, né? Acaba que pode acabar a validade indo mais rápido. Se você bota, sei lá, uma banana, alguma coisa que possa estragar de maneira rápida. Nesse sentido, dependendo da distância que você vai fazer. Essa prova mesmo que eu citei no começo, que eu corri 100 quilômetros. Eu levei e foram 36 sachês de gel. É, coisa pra danar. E vou te falar que eu não consumi tudo. Eu esqueci de comer, velho. Quando eu vi, já era. Complicado. Mas eu consegui terminar. Sentir uma falta de energia danada na prova. Mas tava lá. Tava levando alimento. Se tivesse algum socorro, eu tava com a comidinha no bolso pra me alimentar. Nesse sentido, a gente tava começando a falar de equipamento, de mochila, levar comida, tudo mais. Isso tudo vai estar relacionado muito mais do que distância ao tempo de exposição à atividade. Que, numa corrida de trilha, é muito diferente da corrida de asfalto. Você calcular 21 quilômetros de trilha pensando nos 21 quilômetros de asfalto é complicado. Porque esses 21 quilômetros de trilha, você tem que primeiro olhar a altimetria do percurso. Quanto é que sobe? Quanto é que desce? Sobe e desce é a mesma coisa, né? Ou começa embaixo, termina em cima. Porque isso tudo gera um estresse diferente no seu organismo. Isso é bom pra você pensar. Pra você calcular o tempo que você vai estar ali nessa prova. Subida. Vai subir mais de mil? Vai subir mais de 500? Isso tudo pra você saber mais ou menos o quanto tempo você vai passar ali. E qual seria mais ou menos a sua velocidade ali nesse trajeto. O tipo de terreno é um terreno muito técnico. É single track. Single track é aquele negócio bem fininho. E assim, isso vai só uma pessoa passando pelo caminho. Porque até mesmo nisso, em estratégia de prova, você tem que pensar quando é que entra no single track. Teve uma prova no passado, se não me engano foi a La Mission, uma prova lá em Passa 4 famosa, muito bem organizada aqui no Brasil. Teve uma galera que ficou 30 minutos parado esperando a fila do pão ali, pro pessoal passar o single track. Porque era muita gente que chegava no momento nesse single track ali. E o negócio não andava, porque o povo ia bem devagar, porque era um single track, era um single track técnico. E as pessoas um pouco mais pra trás, menos técnica, menos controle, mais medo, mais tempo pra ultrapassar aquele lugar. E quando tem uma pessoa na trilha lenta, não tem como. Você não vai sair atropelando, você vai esperar a pessoa passar. Então esse estudo também do trajeto, quando você vai fazer uma prova de trail, é fundamental pra você entender quando é que afunila o negócio ali. Porque você tem muitas vezes que até puxar um pouco mais forte no começo, pra você não pegar tanto trânsito quando você entra num single track e não ficar preso. Beleza? Outra questão são as condições, chuva, seco, sol, mata fechada, vai dar pra se refrescar, é o coco no sol o tempo inteiro. Porque isso tudo também vai equivaler tanto a sua hidratação, o quanto que você vai ter que se hidratar. A temperatura, se você vai ter que levar uma roupa extra, se você vai ter que levar um casaco, se você vai ter que levar um corta-vento, um anoráquio impermeável. Porque isso tudo você tem que levar de forma mais pensada, na sua autossuficiência, pra você não passar perrengue. Porque se der ruim na montanha, se der ruim na trilha, vai demorar pra alguém te achar e te socorrer. Então toda essa autossuficiência tem que ser levada em consideração quando você vai entrar numa trilha. E de preferência, sempre quando você for entrar numa trilha, principalmente nos treinos, não vai sozinho. Porque trilha normalmente tem um sinal ruim de telefone pra pegar lá, o 4G, o 3G, muitas vezes não pega nem o 3G no negócio. Então pra você pedir um socorro, vai ser ruim. Então sempre vá acompanhado com alguém pra trilha, pros seus treinos também. Pra se pedir um socorro, tá lá um pra ajudar o outro. Trabalhar em grupo no meio do mato é sempre mais recomendável. Então, eu tava falando aqui da autossuficiência, dos vestimentas e tudo mais, segunda pele, anorak, casaco, corta-vento. E são várias estratégias pra que se passar o perrengue, porque por várias vezes a temperatura tem uma grande oscilação. Ela pode ir de 2 graus a 20 graus muito rapidamente durante uma prova dessa. Porque você vai estar lá em cima da montanha, na montanha é diferente. Subiu mil metros ali, cara, já é uma temperatura diferente. Essa prova de domingo mesmo, ela sobe a 2.200 o nível do mar. Então lá em cima é um pouco mais complicada a temperatura do que aqui embaixo. Então você tem que estar preparado pra enfrentar o que que possa acontecer lá em cima. E se você torcer o pé, se tornar mais devagar numa trilha, num ambiente frio, o seu corpo não vai estar produzindo calor pra te esquentar o suficiente. E se você não tiver casaco, outras roupas levando com você, você vai passar um perrengue danado, podendo sim, você causa morte isso daí, tá? Por conta de ficar parado e esfriar o corpo. Então é perigoso. Trilha é gostoso, mas é perigoso. Você tem que ir com cuidado. Então antes de você, pô, eu já tô benzaço, corri 42 aqui no asfalto, vou pro 100 na trilha, porque a trilha, o ritmo é diferente, a força muscular é diferente, não tem assim tão puxado. Mas as preocupações são diferentes também. Você tem que praticar a trilha e vá aos poucos, subindo nessa escala de distância, de provas que você vai participar. Tenha mais experiência no mato, essa experiência nessa autossuficiência, em como fazer, como planejar os seus treinos também, que os treinos normalmente são planejados por altimetria da prova que você vai fazer, muito mais do que pela distância que você vai realizar. Então isso tudo tem que ser trabalhado com segurança, pra que você possa realmente desfrutar a maravilha que é correr na trilha. Você tá em conexão com a natureza, você tem um ambiente lindo, né? É muito gostoso e eu recomendo a todo corredor, pra que realize também provas off-road, fora do asfalto, pra que você possa estar em mais contato com a natureza e experimentar uma corrida de uma forma diferente. Muitas vezes muito mais cadenciada do que essa coisa do sufoco, né? Do coração na boca o tempo inteiro no asfalto, que o asfalto é aquele pau-deia do tempo todo, né? Fazendo força ali. Agora na trilha já é um negócio mais encaixadinho, você tem que pensar um pouco mais, um pouco mais de estratégia, do que como vai realizar todo o processo, estudar o percurso. Então, é diferente. É uma onda diferente que eu recomendo a todos os corredores que possam experimentar isso, porque até mesmo a corrida em trilha vai melhorar. Eu sou desse. Eu acredito muito que a corrida em trilha melhora muito a corrida no asfalto. Ah, Andrei, é uma perspectiva, porque foge da especificidade e tal, não sei o que. Cara, você ganha uma consciência corporal muito maior correndo na trilha. Depois, quando você vai para o asfalto, para você ter uma coordenação, um uso dessa habilidade da coordenação para deslocar o seu corpo, isso é muito bom, cara. Você consegue, no final, ter um desempenho melhor com o mesmo pulmão. Eu acho muito vantajoso você treinar na trilha, você desfrutar disso e participar do asfalto. Só que, claro, cara, se você é um atleta de asfalto, não tem por que você ir se divertir na trilha se você estiver perto de uma prova, porque é invariável. Você pode se machucar assim na trilha, mesmo sendo o melhor atleta do mundo. Você pode virar o pé ali, você pode ter uma torção de olho, você pode truplicar numa raiz e sair rolando ali, machucar um cotovelo, sei lá, apoiar o braço, quebrar. Pode acontecer isso, você está exposto a um risco muito maior. E perto de prova, eu mesmo já tiro meus atletas da trilha, para evitar qualquer tipo de intercorrência. Faz os treinos mais específicos e tudo mais, mas agora já trabalha só o corpo, para chegar na hora sem correr o perigo de alguém ter um entorce, ter que recuperar do entorce 10 dias para a prova. Você acaba perdendo muito com isso. Além de deixar um tanto frouxo o seu tornozelo para entrar na trilha, às vezes pode ser até bom, porque o tornozelo vai e volta rapidinho, não tem problema quanto a isso, mas acaba tornando perigoso, para você deixar de curtir a sua prova-alvo na semana. Então, se você é totalmente do asfalto, vai para a trilha longe da sua prova-alvo, mas dá para encaixar isso para você se divertir, poder vivenciar a corrida como um todo. Deixa eu baixar aqui, galera. E lembrando, hoje estamos falando sobre trilha, tirar as dúvidas sobre trilha. Ah, e daqui a pouco, com certeza, qual o melhor tênis para trilha? Bom, gente, tênis de trilha é uma parada, um universo à parte, que é muito mais complexo ainda do que o universo do tênis de asfalto. Se você já acha que tem uma infinidade de tênis de asfalto, rapaz, quando você vai para a trilha, aí você ainda tem outra coisa, que é um fator que é primordial, que é o solado do tênis, o grip. Se é um taquinho alto, se é um taquinho mais separado, se é um taquinho baixo, tudo isso vai ter uma resposta diferente e que normalmente são criados com fins específicos sobre qual é o tipo de piso, de terreno que você está correndo. Se é um piso fofo e seco, se é um piso fofo e molhado, se é um piso rochoso, se é um piso rochoso e molhado. Tudo isso tem tipos, tem diferenças de calçado, nessa situação da sola. Tem tênis mais baixos também, outros mais altos, uns são recomendados mais para várias horas de corrida, outros menos. A questão própria da respirabilidade dele, ele não pode ser também muito respirável, porque senão fica muito fácil também de entrar sujeira no tênis e entrar areia no pé, fica ali dentro. Então, é uma transição e são vários os tênis que você pode encontrar no mercado na busca disso, que você vai ter que escolher primordialmente pelo tipo de terreno no qual você vai correr, coisa que você não tem que se preocupar muitas vezes no asfalto, não é mesmo? E também o conforto dele para as distâncias que você vai correr, para você escolher o melhor calçado para você, porque sempre será o conforto nos seus pés que irão te ajudar com a escolha do tênis adequado para você. E hoje a gente tem no mercado uma gama, uma infinidade de modelos e de marcas aí. E o mercado trail vem crescendo cada vez mais e por conta dessas especificidades de terreno, tem espaço para muita gente e você pode encontrar até uma variedade maior em tênis trail do que tênis de asfalto. Bom, gente, vamos aqui às perguntas que eu já falei um monte aqui, eu não queria ter falado tanto, mas falo. Pergunta do Stories, como adaptar a musculação com a corrida? Olha, depende muito dessa adaptação do momento no qual você está passando na sua corrida, no seu ciclo de treinamento, né? O que você está querendo naquele momento do seu ciclo desenvolver melhor? Você está numa base no qual você quer desenvolver mais a força do seu corpo, preparar ele para correr? Você está num momento no qual você já está querendo desenvolver mais a resistência, a velocidade? Então, tudo isso vai depender em como que a gente pode encaixar a musculação e que tipo dessa adaptação. Porque depende também qual é a musculação que a gente está falando. Se é o treino de força específico, se é um treino mais de resistência, se é um treino pliométrico, né? Que a gente pode muitas vezes botar no nível musculação. Que tipo de treino de musculação que a gente está falando aqui, tá? Às vezes você pode encaixar um treino de força seguido de um treino de corrida. Às vezes você pode botar um treino de corrida seguido de um treino de força. Depende do que você está querendo gerar de adaptação no seu organismo. Porque são treinos concorrentes. Muitas vezes o treino de força vai atrapalhar nos ganhos aeróbicos e o treino aeróbico vai atrapalhar nos ganhos de força. Isso de forma específica. Então, por vezes, é melhor você botá-los em momentos diferentes no dia ou até mesmo em dias diferentes para não ficarem com essa concorrência toda. Mas, dentro de uma estratégia de treinamento, é cabível colocar os dois juntos também. Mas aí, depende. Pergunta do Stories. Como achar essas provas? Moro em Brasília, mas toparia fazer corridas assim em outros locais. Pô, tem calendário de provas de montanha. Tem circuito... Como é que é o nome do circuito? Eu até participei ano passado. circuito de corridas de montanha. Cara, coloca isso aí. Tem provas em vários locais. Aqui em Brasília, tem Cocalzinho, aqui no Goiás, Chapada dos Veadeiros. Tem várias provas aqui que eles vão fazendo aqui ao redor. A altimetria aqui, apesar de a gente não ter montanha, mas tem um sobe e desce danado. Dá para tornar divertido o negócio. Mas tem prova no Brasil inteiro. Se botar um Google aí, corrida em trilha, circuito de corrida em trilha, você vai encontrar um monte. E cada vez elas estão fazendo ficando mais elaboradas. Tem a KTR, um circuito de corridas aí. Tem também... Qual outro circuito de corrida que tem? Não vou lembrar. Tem o pessoal lá da Bombinhas. Tem o pessoal da Montaindu, que faz umas provinhas também que são meio mescladas, que não são tão difíceis. Cara, tem prova Pananá. E vale a pena você buscar, dar uma pesquisada, porque além de ser uma prova gostosa para você participar do ambiente, também acaba se tornando aquele turismo de corrida, que é bem legal. Igor S. Valente. Quais as provas de trail mais legais do Brasil? Alguma no Nordeste? Cara, no Nordeste tem uma, mas é que eu esqueci o nome dela. Eu estava até afim de fazer ela. Tá, mas tem no Nordeste, tá? No sertão? Como é que é o nome, velho? Por favor, se alguém aí do Nordeste lembrar, bote aqui nos comentários, aqui embaixo. Mas olha, La Mission é uma das mais famosas, ela acontece agora em agosto. Tem o circuito da UTMB, lá em Paraty também, que UTMB, que é o Ultra Trail Mont Blanc, que chegou no Brasil ano passado, fez uma prova muito bem organizada, que eu também participei no 110 km, ano passado, foi bem legal. Vai ter agora de novo também, com várias distâncias, lá em Paraty, isso daí em setembro. Aí tem... É... Uma prova que foi agora, lá em São Bento do Sapucaí, também, que é uma prova muito conhecida. É... Onde é que é mesmo? Como é que é o nome da prova, meu irmão? Caceta, esqueci. Eu dou a meleca de memória. Mas daqui a pouco eu lembro. Teve a Jaraguá Sky agora, também lá em Jaraguá do Sul, que foi nesse final de semana, muito bem organizada, o pessoal falou muito bem dela. Então, tem diversas provas pelo Brasil, tem provas legais de se fazer, ali, Paraty. Cara, eu sou muito fã das provas na Mantiqueira, são irados, eu gosto muito daquela mata ali, a Mata Atlântica ali, cara, é bem legal, bem gostoso, tá? Mas ali, Passa 4, pô, é fantástico ali o negócio, ainda não fiz prova lá em Passa 4, mas falo muito bem de lá. Bom, é isso aí, galera, Nordeste, não me vê na cabeça aqui ainda, deixa eu ver se alguém fala aí das provas do Nordeste, cadê a prova trade do Nordeste, galera? Me ajuda aí, que eu já tomou. Prova trade do Nordeste, eu tô lembrando agora da meia do sol, no Natal, a maratona de João Pessoa, que tudo vai acontecer agora no segundo semestre. Aí, o Fernando, resultados positivos, ontem teve, ontem teve no DF, e Best Betrayal Run, é, teve o Best Betrayal, que agora o, o grande, é, minha memória tá me deixando. O, o BO, o grande Marcelo BO, que organiza a Best Betrayal Run, é, a Best Betrayal Run, foi bem legal, foi curtinha, tiveram vários atletas lá, realizando essa prova, foi sabadão, que aconteceu isso daí, inclusive meu colega, meu aluno, Amadeu, foi lá, fazer 10 quilômetros, e teve que pagar depois, uma hora e meia de treino, porque era pra ele ter feito, duas horas e meia de treino. Chapada Diamantina, valeu Larissa, mas qual é o nome da prova, lá na Chapada Diamantina? É isso que eu, tá me faltando a cabeça. Olha lá, Insanity Mountain, no Espírito Santo, essa também, é muito bem falada, essa daí, eu, quase fui, mas eu, desisti. esse ano, eu tô fora das corridas de trilha, porque eu tô pensando um pouco mais no asfalto, mas, nada, me impede, depois ali de Berlim, pegar um, uma trilhazinha, só pra relaxar no final do ano, que é muito maneira. bom, galera, é isso aí, trilha, é diferente de correr no asfalto, é divertido, demais, correr na trilha, mas, tem os seus percalços, que você tem que tomar cuidado, não é só o planejamento, do volume em si, da intensidade, tem toda uma parte técnica, uma preocupação, e uma logística, mais sobre executar, esses treinos, que normalmente a gente não tem, correndo no asfalto, né, se acaba uma água ali, você tem que ir, correndo no asfalto, correndo no parque, correndo na rua, você vai num poço de gasolina, você tem um quiosque perto, na trilha, você não vai ter isso, então, você tem que ter um cuidado muito maior, na sua, em como você administra a sua água, em como você administra a sua comida, em você não se perder no meio da trilha, então, um relógio, um GPS, eu acho que é fundamental, para te ajudar a sair, da trilha, senão, você pode levar uma bússola também, e das antigas, uma bússolazinha, um mapa, para você se localizar, isso tudo pode ajudar, para você ser safo, para você não se perder, no meio da trilha, bom, e para finalizar, caso você queira um acompanhamento, um treinamento, com especialistas, para corrida e trilha, isso, você também encontra no Clube Corrida Perfeita, vem treinar, com a gente, que a gente vai te ajudar, a você atingir os seus objetivos, seja na corrida no asfalto, ou na corrida em trilha, e para a galera que vai, para a Tutã, vamos que vamos, divirtam-se nesse final de semana, aproveitem cada passo, eu gosto de falar, que correr em trilha, é conversar com Deus, você está lá sozinho, os pensamentos vão e vêm, é fantástico, é muito gostoso, bom gente, e recomendo a todo mundo, que converse mais com Deus, escute, abre o coração, e vamos, lado a lado, rumo à corrida perfeita, um grande abraço, bons treinos, boa semana, e até segunda-feira que vem. e até segunda-feira que vem, e até segunda-feira que vem, e até segunda-feira que vem,